Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Mano, é vídeo top bagaraio todos os dias, então mano, se inscreve aí e a gente tá chegando aos 18 mil, então dá aquela moral, mais de 1100 vídeos pra vocês verem. React sempre meio dia e já me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, então esse é o recadinho né mano, eu sei que vocês já se inscreveram aí, já ativaram o sininho e tal, e já comentaram outro rap pra gente trazer aqui né. Ai, eu quase fludei meu olho, mas enfim, hoje a gente tá com o rap do Itador Yuji, do Jujutsu Kaisen, do Punhos Divergentes, mais uma do Enigma, esse 87 né gente, então deixa muito like, se inscreve no canal, então bora pra esse react mano, Gente, é Jujutsu Kaisen, já tô assim amando, meu Deus do céu, então bora lá, partiu, valeu e bora! Uma vez eu pude ouvir de alguém que se foi, proteja as pessoas pra não morrer só que nem eu, Foi o último desejo daquele que me criou, essa foi a maldição que meu avô me deu, Itador Yuji, minha vida de um modo é desprezente, sempre vivi, quando ele se foi percebi, que a morte na minha frente é o que eu sempre temi, Uma maldição na minha escola libertada, eles vão morrer se eu não fizer nada, se a dupla é minha sobre esse incidente, então eu decidi lutar contra a morte de frente, minha força humana não é o suficiente, Não tenho mais o que fazer, no final eu vou morrer, mas eu sei o que fazer, o dedo de suco na eu vou comer, finalmente de volta na terra, eu fui despertado em uma nova era, Seu medo se amplia durante o combate, vou transformar tudo isso em um massacre, saia do meu corpo agora, como você pode se mover, esse é o fim da sua história, é isso que nós vamos ver, Claro que eu vou dominar, claro que eu não vou deixar, como isso vai acabar, o lado vai prevalecer, seus trocimentos vão encontrar, e até lá você não vai me dominar, foi essa morte que eu escolhi, o azul e o fratório, e hoje, Não tem outra escolha, decretaram minha execução, consumirei seus fragmentos até minha morte, até minha morte, Esse dia em mim carregar é uma maldição, se isso é algo que só posso fazer, eles verão que eu sou forte, já decidi minha morte, não tem porque ter arrependimento, Então por que você dá pra medo neste momento, é melhor você me ajudar, não tenho motivos pra isso, se eu te dominar, eu vou matar seus amigos, como se eu fosse deixar, Então não vai acontecer, é que nem se ilusa, depois de tudo eu vou morrer, como ainda posso dizer que eu sou forte, se eu termo tanta ceia de amar, Seu corpo dominador, depois de trocar ele não mais voltou, então vou arrancar o seu coração, eu vivo sem ele, porém você não, Vai ter que me reviver, porém meu coração, já sabe que eu não vou, aceita a condição, não é questão de ter sorte, se precisam voltar aqui até a morte, Eu não consigo entender, de um bem, qual é sua motivação pra aquilo que fez, eu não pude salvar alguém mais ou uma vez, É o que você fez, mas que eu maldito, eu vou te matar, eu não vou desorcizar, eu vou fazer com que cê suma, já falei mais de uma vez, eu não dependo do socorro, Seus flagamentos vão encontrar, vai voltar, você não vai me dominar, foi essa morde que eu escolhi, Eu sou o Hidratory Ryuji Seus fragmentos vão encontrar E até lá você não vai me dominar Por essa morte que eu estou ali Eu sou o Hidratory Ryuji Hidratory Ryuji Caraca, moleque! Putz grilo, mano Que que foi isso, gente? Eu sou o Hidratory Nossa senhora, mano, eu estou arrepiado, família Estou arrepiado Ai, 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 que demais, mano Na moral, que demais Mas enfim, gente Eu não sei o que vocês acharam, mano Mas eu sou fãzaço de Jiu Jitsu Kaisen Eu a amei, a amei, legal, né? Lindo, mano, lindo Então, Enigma é nóis, mano Os caras são brabo E já pedi pra vocês mais uma vez Se inscrevam no canal A gente está chegando aos 18 mil Tem vídeo de Hidratory Sempre ao meio dia Todo dia, meio dia E tem mais Ou melhor, são dois vídeos De dois a três vídeos por dia Mais livezinha A partir das 21 e meia Então, cola no canal aqui Que eu aposto que tu vai curtir, mano Eu vou responder todo mundo Que comentar nesse vídeo bem loucamente Então, se inscreve aí Tu não vai se arrepender Então é isso Valeu Falou Se foi